o que que foi hobby é verdade hoje é quarta-feira eu tenho que soltar um vídeo mas qual tema que eu vou fazer mas é óbvio os comentários desenvolvimento de coffee 99 quando que você vai continuar falando de coffee 99 você não vai continuar a série dos de king of fighters quando sai o vídeo do the king of fighters 99 muito bem tá decidido o vídeo vai ser sobre o desenvolvimento de coffee 99 em 1999 snk tava numa sinuca de bico os jogos anteriores da franquia estavam muito bem avaliados the king of fighters 97 encerrou a saga mais querida pelos fãs a saga ourochi e de king of fighters 98 com a expansão de memória proporcionou jogadores o melhor de the king of fighters até então podendo jogar até com personagens clássicos e agora como que snk iria continuar essa ascensão uma coisa não tinha dúvidas ela tinha que começar uma nova saga ainda tinha outro porém uma nova geração de consoles batia a porta 1999 foi o lançamento do dreamcast no ocidente dreamcast que foi o primeiro console da sexta geração de videogames no vídeo de hoje nós vamos saber juntos como que foi o desenvolvimento de coffee 99 qual a história do jogo o início de uma nova saga e os desafios de superar os jogos anteriores e como portar esse jogo para nova geração de videogames tudo isso e muito mais a gente vai ver no vídeo de hoje então bora o final de um milênio para muitos anos 2008 de king of fighters 98 foi o melhor jogo da série no ano seguinte a curiosidade para saber como seria o seu sucessor era grande e a dúvida que ficava era o que será que a snk iria nos reservar bom no ano de 1999 alguns jogos apareceram para tentar ganhar notoriedade como diferenciado fatal fury wide ambition lançado para o sistema hyper neogel 64 o discutível jogo de luta da nintendo super smash bros e os dois mais aclamados pelo público que são o grande e competitivo street fighter third strike da capcom e o belíssimo garou mark the wolf da snk vendo tudo isso vocês devem achar que não haveria mais nada de interessante para o novo ano de 1999 não é mesmo mas ao contrário de um coffee 98 melhorado como muitos achavam que ia ser a equipe de produtores da snk nos apresentaram um jogo totalmente diferente não só no quesito história mas também em jogabilidade fazendo com que todos os jogadores reaprendessem a jogar ou apenas se adaptarem a nova nova proposta dos produtores pois era o final de um novo milênio não só nas nossas vidas como também na franquia coffee uma nova saga estamos em 1999 dois anos após o roti ser derrotado porque o kusanagi e ori agami e tizuru kazura mas após aquele evento e ori some sem deixar rastro e que o sem forças cai desmaiado no novo campo de batalha e tempos depois se dá por desaparecido durante esse período um novo torneio surge o the king of fighters 99 ao tomar conhecimento do evento benimar o xingou preocupados decidem entrar no torneio para tentar achar alguma pista de que o mais surgem no caminho deles os misteriosos que e máxima uma dupla de estranhos que tinha um olhar frio e sem sentimento algum benimar o não sabia qual o propósito deles no torneio mas achou que seria bom formar um time com eles para ter uma ajuda extra para encontrar que o mas o que benimar o e xingou não sabiam é que que o não desapareceu e sim foi raptado pois impossibilitado de lutar após gastar todas as suas energias para derrotar o brote que o desmaia e é sequestrado por uma organização secreta meses depois ele acorda e se vê dentro de um misterioso laboratório o qual consegue fugir o líder da organização nem se importa com a fuga dele pois já havia conseguido que queria ganhar o seu dna o líder em questão era crise ali responsável pela organização criminosa conhecida por suas pesquisas com biotecnologia e robótica a nestes e seu objetivo era criar clones do lutador que o e formar um exército a fim de dominar o mundo entretanto os clones possuíam pouca experiência de batalha e para conseguir mais informações para seus clones crise ali de ressuscitou o torneio de king of fighters com o intuito de fortalecê-los os convidados todos os times dos torneios anteriores receberam a carta de convite enquanto uns aceitam outros se recusam pois as circunstâncias eram diferentes do último evento e participar de um torneio cheio de regras diferentes não cheirava boa coisa assim é formado novos e inusitados times e uma nova batalha indicava o fim do milênio agora no jogo temos 32 personagens jogáveis ao contrário da edição 98 que tínhamos 50 e como vimos nas novas regras ao invés de três agora podemos escolher quatro personagens para o time que pode ser tanto fechado como misturado e os times da vez são os times dos heróis com os novatos kei e máxima ao lado de benimaru nikaido e xingô e abuki o time fatal fury com terry bogard and bogard joe igashi e agora com mais shiranui o time art of fighting com rio sasaki robert garcia e uri e o paizão takuma sasaki temos também o time icari warriors com leona heiden ralph jones clark steel e a nova personagem wipe o time psycho soldier com a tena samia sai kenso shingensai e o novo personagem e pupilo da turma bao o time das mulheres lutadoras com king blue mary o retorno de kasmi todo e a estreia de lin chan fei de re about fatal fury 2 the new corners e o time justiça da coreia com kim hafu an chan koe an choi bung e o personagem novo de um rum como vimos os times estão bem reduzidos em relação a cofre 98 mas nos apresentava seis novos personagens no elenco mas com o início do torneio benimaru e xingô se surpreendem com algo estranho no evento existiam dois participantes isolados eram dois clones de kyo kusanagi ambos idênticos mas eram clones criados por chris a lead que usavam as técnicas de kyo kusanagi denominados kyo 1 e kyo 2 kyo 1 foi criado na base e no estilo de kyo de the king of fighters 94 e 95 com suas magias rasteiras e voadoras de 3 hits já o kyo 2 teve base nos kyo de the king of fighters 96 e 97 com seu clássico socão de fogo e o especial de explosão ambos os clones mesmo possuindo habilidades de kyo kusanagi possuem características que o diferenciam do original como mostrarem mais força e serem mais violentos conhecidas benimaru achou aquilo muito estranho e que com certeza que o poderia estar por perto mas o que ele não sabia é que parte da resposta para suas dúvidas estava do seu lado que e máxima tinham muito a ver com aquilo benimaru só não suspeitava que que era um garoto que teve parte do dna de que o implantado em seu corpo e máxima era um soldado que se infiltrou na nestes para vingar a morte de um amigo mas acabou sendo capturado pela organização e transformado em ciborgue os dois foram enviados em uma missão para se unir a benimaru e xingô e encontrar iori e kyo mas a dupla decide se voltar contra a instituição criminosa e confrontar chrysalid mas onde estão kyo e iori acreditem a ideia principal da snk era usar os clones e deixar kyo e iori fora do jogo aparentemente queriam usar a mesma ideia inovadora da capcom em street fighter 3 third strike que mesmo sendo um bom jogo de início o cast não agradou a todos por faltar muita gente conhecida nele lembrando que street fighter third strike foi lançado em 12 de maio de 1999 enquanto the king of fighters 99 foi lançado em 22 de julho de 1999 então até dá para aceitar a ideia ou não mas a snk teve problemas após uma apresentação de uma beta do jogo sem kyo e iori os jogadores sentiram a ausência dos dois e o que era de se esperar aconteceu o feedback foi totalmente negativo e assim os desenvolvedores resolveram colocar os arquirrivais no jogo só que não de lambuja e sim como personagens secretos na nova versão apresentada abaixo dos dois dois clones de kyo tinham o símbolo do sol e da lua representando kyo e iori respectivamente mas para habilita-los um código deveria ser feito mas não pense que era só o código e pronto isso dava um certo trabalho olha só para jogar com kyo e iori é necessário que o símbolo apareça na parte inferior da tela do logo coffee 99 para que esse símbolo apareça a máquina deve estar no nível 5 ou acima dele agora selecione a roleta para escolher os personagens a magia tem que acontecer aqui você precisa acertar uma sequência de pelo menos três personagens na roleta para habilitar kyo e iori para destravar kyo você precisa tirar na roleta ká máxima wipe kyo 1 kyo 2 xingô e benimaru e para iori precisa ser baú de um li xanfei casumi todo átena kim e leona mas não é só isso após acertar na roleta você precisa vencer o primeiro time e na tela de pontuação irá aparecer o código para escolha do outro personagem agora com o cursor sobre a roleta segura start e faça a sequência para kyo esquerda direita cima esquerda baixo direita para iori direita esquerda cima direita baixo esquerda e pronto usar que rivais estão disponíveis o desenvolvimento e como podemos ver que o ganhou um tratamento diferenciado com um novo uniforme diferente da sua clássica roupa escolar e seu moveset também está um pouco diferente dos anteriores os desenvolvedores queriam mostrar um novo kyo um herói renascido e cheio de poder veja só essa introdução quando ele aparece com sua tradicional faixa na testa mas logo depois ele a retira e queima anunciando ali o retorno de um novo lutador o qual o jogo denomina shin kyo ou seja o verdadeiro kyo mas como kyo perdeu o posto de protagonista do jogo os desenvolvedores criaram kei que seria uma versão anti-herói k dash ou em japonês kei dashu é um bad boy indiferente a tudo e que na maioria das vezes deixa seu parceiro e protetor máxima resolver um fato interessante é que tanto k como máxima são referências a dois personagens do jogo the fallen angels da psico de 1998 para os arcades ainda fala em angels temos um personagem todo estiloso usando calças de couro justas chamado cool e junto dele temos o fuzileiro naval americano ciberneticamente modificado chamado harry e se colocarmos esses personagens lado a lado com kei e máxima podemos ver a semelhança também não é para menos o homem responsável pelo design de ambos os personagens é shinichi morioka que migrou para snk logo após o lançamento de fallen angels e criou nada mais nada menos que que o iori outro fato interessante é que era para tem cof 99 uma equipe de exército robô mas essa ideia foi abandonada só que mais tarde poderíamos ver uma homenagem a esse robô em the king of fighters 2000 apresentando rock o personagem do exército robô como um striker de máxima a personagem wipe foi originalmente criada para estrear em cof 96 como vimos no vídeo sobre esse jogo caso você queira ver vou deixar nos cards mas devido à introdução de leona raider na história do jogo a equipe decidiu deixá-la na geladeira até cof 99 arte do jogo e da divulgação ficou a cargo de shinkiro que nos presenteou com ótimas ilustrações e a recepção do jogo foi boa no seu lançamento de acordo com a a revista famitsu tanto neo gel cd quanto neo gel as venderam 14.620 e 18.925 cópias respectivamente na sua primeira semana no mercado e embora o sistema de luta tenha sido bem recebido os críticos expressaram sentimentos contraditórios sobre o sistema striker pois acharam algo meio inútil cof 99 também ganhou uma versão para dreamcast e playstation mas diversas revistas da época apresentaram a versão de dreamcast intitulada the king of fighters 99 evolution como a melhor versão essa que tinha todo o cast de personagens mas ainda com que o iori desbloqueáveis as mudanças em relação ao jogo original eram fases 3d e adição de estágios exclusivos como parque de diversões ea torre do relógio cuco e o mais legal é que a essa versão japonesa permitia a transferência de conteúdo de um outro jogo de neo gel pocket color chamado the king of fighters battle of paradise um jogo de tcg digital baseado na franquia outra exclusividade nessa versão são os strikers que são que oku zanagi special que concede aos jogadores a opção de uma equipe só com que os atena assamia special que luta com roupa de colegial gorudaimon billy kane riu de amazaki tesoura casura show kirishima alfred vanessa sef filioma germe gaitendo um detalhe é que tanto vanessa como 7 não entraram no jogo porque ainda não estavam prontos game play com a com a adição de um quarto lutador o striker as estratégias de jogo mudaram e muito enquanto os jogadores ficavam no controle de apenas três personagens como de costume era possível selecionar um quarto que entraria ocasionalmente na luta como uma forma de assistente capaz de desferir ataques surpresas ferramenta muito parecida com a de marvel versus capcom junto com os strikers outras mudanças de jogabilidade foram adicionadas com adição de dois modos especiais que podem ser ativados quando o medidor de especial se enche que são o counter eo armor o primeiro permite a utilização infinita de golpes especiais sem custo enquanto o segundo garante um bônus considerável na defesa além disso o sistema de rolamento foi modificado e agora é possível atacar durante a esquiva mudança que não não retornou em títulos posteriores aqui também temos os power gand e os doa dubbing que são barras que conforme o lutador realiza movimentos especiais o medidor de pol aumenta e também aumenta caso você for atingido pelos ataques de um oponente assim que o medidor estiver cheio você ganha um estoque de energia pelo custo de um estoque você pode usar o doa dubbing o guard counter e o guard cancel a qualquer momento durante a batalha além disso o medidor é capaz de armazenar até três estoques por vez depois de atingir o poder máximo seu personagem é capaz de reunir força com medidores completos ativando um dos dois power ups outros modos de inicialização duram apenas um breve período de tempo portanto deve-se saber bem como utilizá-los outro detalhe é que se a vida de um lutador estiver piscando em vermelho e tiver pelo menos um estoque de energia armazenado todos os drubbing doa são atualizados para drubbing max doa que podem causar até duas vezes o dano de um drubbing doa normal e são cruciais para uma vitória decisiva mas não pense que todo esse aparato de opções ea ficar livre de bugs os modos counter e de armor podem nos proporcionar muitos momentos bizarros e é chegado o final do torneio e quei máxima benimar o e xingô se preparam para a batalha final do the king of fighters 99 mas ao contrário de ser uma luta em campo aberto com o público torcendo uma última luta acontece nos esgotos o time dos heróis se vê de pé em uma plataforma de metal que se movimentava levando o time para mais fundo ainda no local subterrâneo enquanto isso benimar o xingô quei e máxima chegaram em frente a uma porta metálica enorme com a inscrição 70 599 benimar o e xingô não entenderam a situação mas quei e máxima sabiam bem onde estavam e nesse momento é que uma porta enorme se abre e várias telas de computador em volta a uma fumaça aparecem um jogo bonito esses detalhes apresentados em coffee 99 faz o jogo se destacar pelo capricho e como ele agrada os olhos em todos os quesitos podemos ver detalhes em efeitos sonoros de todos os tipos principalmente os que os remete a tecnologia como é a proposta apresentada nesta edição um coffee mais moderno veja só o som de máxima analisando o seu oponente e os cenários é um mais bonito que o outro e assim como muita gente opina o cenário do parque é com certeza o mais bonito seguindo a receita da snk todos os cenários possuem momentos de transição onde a cada round o o ambiente dele muda deixando o jogo ainda mais caprichoso ea trilha sonora é um show aparte um roma 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 E no Instagram eu posto foto de itens que eu não mostrei aqui, além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá, arroba Vitor Isui, no Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais.